Oi galerinha, hoje a gente é o Miguel Pés, eu sou a Tade com o Paranaense Eu sou o Palmeiras Começa o jogo Palmeiras tem que parar o Paranaense Brasileira Vai tirar Segura Pode Palmeiras, quase falha ali Sendo Palmeiras ali, menino Tô atu Tô quase no menino Lendo veiga Bateu Bateu Me perdeu bem Batu, bateu muito mal Segou Quando roubou a bola Passou por cima do jogador Tá impedido Tá impedido Batei Bateu ali, bateu para nós Balmeiras, Luan, Veiga, Luan, Deno Arthur, Luciana Palmeiras, bateu pra fora, bateu 2 chances, bateu 0 a 0 ainda, bota para a Nice ali, no caso deu a bola, rouba a bola, bateu bateu, bateu muito mal, e agora do rebote para fora, não faz o gol para a Mendes, não acreditar, não acerta o gol, bota para a Nice, chegando ali, no ataque, bateu, dá um chutão lá, e como é o Rony? você não parece com o Rony? sai de Rony, Rony, agora passou, bateu o gol, Palmeiras, Rony vamos lá para o Palmeiras? abre para cá está passando ali? agora passa pelo goleiro, bateu o gol, a terceira tentativa de Rony bateu quase 27 minutos o gol do Tete com agora ali tocou Fernandinho, Pabllo, bateu bateu o gol segurar para o Everton Marco Socha tocou ali, mal Cristian bateu, defende o Everton faz duas para o Palmeiras faz duas para o Palmeiras Marco Socha tocou no Arthur Arthur no Veiga Veiga no Rony falta falta para o Palmeiras vai dar vai dar vai dar bateu bateu a barreira piqueires 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 ali bateu para fora só que o goleiro e deu gol não sai do Palmeiras ainda agora chega na dentro para o Neves, deu chutão o que ele fez Marco Socha Bruno Veiga menino pede do Rony pedido do Rony uma Zerang Godi Rony Palmeiras toca errado pega a bola vem vem toca todo errado ali e acaba o primeiro tempo começa o segundo tempo com uma Zerang do Palmeiras gol de Rony vai Dudu Dudu fica aqui lá não voltei não bateu e chegou perdeu o gol E tira a bola Pra você que joga o dano e volta ali Rony Cruzou a lua Dudu Pra fora Três metros também Aí 2-0 Palmeiras Rony Rony rola a bola Bateu Goal Palmeiras Rony Segundo deles E o segundo do Palmeiras Já tocou errado Pega a bola Bateu Mais um gol do Palmeiras Olha 55 minutos Pra na ex Elebrou ali Olha lá Chegando pra na ex Olha o golaço Bateu Pra fora Quase gol 60 minutos Dudu Dudu Passou o gol do Palmeiras Passou Bateu Goal Pelo Palmeiras Dudu Mais um 3 a 0 Foi lá Passou com dois Bateu o segundo gol O golaço Do palmeiras O golaço do Palmeiras Aos 66 minutos Depois 10 minutos Do segundo gol O golaço do Palmeiras O golaço do Palmeiras Fernandinho Fernandinho Passou ali Trocou Elstadinho Vitor Goendo Defende Vamos bater Vitor Return name Discover Office Do Palmeiras Vou te pegar Ver a outra Isso Do Palmeiras Rega K conviction Bem Velhu Karof Tucker Vitor zwe�� yun Vlad Vi 10 2 Ver 2 Acabar o jogo. Bateu ali, na mão do Beito. E vai acabar o jogo. E acaba o jogo, 3 a 0 para o Palmeiras. E eu ganhei. Se gostou, deixe o like. Se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. E até a próxima. Tchau.